A vítima ainda conseguiu falar quem havia feito aquilo. Quem especificamente? Você consegue saber quem que fez? Quatro caras. Quatro caras, eles trabalham lá, é dono, é quem? Dono, é dono? Ele queimou você com o que? Álcool. Álcool? Lá no supermercado? Lá no fim. Um crime que nunca seria descoberto, pois a vítima era usuária de drogas, com várias passagens, e que foi deixada na zona rural de um outro município, sem documentos. Dificilmente o homem seria encontrado, e se fosse, seria em estado já avançado de decomposição. Quase foi o crime perfeito. Não fosse por um detalhe. A vítima não morreu na hora, e conseguiu buscar ajuda. Segue a história. Naquela sexta, à tarde, ele tinha vindo a este supermercado, que fica aqui nessa região importante de Aparecida de Goiânia, bem próximo ali de onde acontece o Rodei Show, próximo do centro administrativo aqui da cidade. Ele esteve aqui e teria cometido um furto. Ele teria furtado uma chinela, um par de chinelas aqui neste estabelecimento. O dono teria pego no flagra o furto. O pessoal teria visto ali pelas câmeras de segurança. Ele foi detido pela própria equipe do supermercado. Inclusive, quem conduziu ali, de acordo com a polícia, todas as agressões, a tortura, e depois atiou fogo ao corpo do Daniel, foi o próprio dono do supermercado. Um homem de 38 anos, junto com outros dois funcionários. E aí, como se não bastasse, e aí não se sabe qual era a intenção deles, eles terminam o ato de crueldade, já com a vítima ali toda ensanguentada, toda ferida. Eles vêm com álcool, jogam sobre o corpo da vítima e ateiam fogo. A vítima fica muito machucada. Eles não sabem o que fazer. Ali o homem já desfalecido, não se sabe se perdendo a vida. Talvez pensaram, ó, aqui vai morrer, só que a gente tem que se livrar desse B.O. É aí que entra o quarto elemento. Inclusive, o único que foi liberado na audiência de custódia. Os outros três, o dono do mercado e os outros dois funcionários, ainda estão presos. É aí que entra esse terceiro elemento. O motorista. O motorista teria pegado um veículo fiorino, aqueles que o pessoal usa muito para carregar as mercadorias, aquela coisa toda, branca, e aí teria recebido a missão de desovar o corpo, de levar a vítima daqui para algum lugar onde eles se livrariam de qualquer culpa. Abandonaram ele na zona rural, no local Irmo, próximo à cidade de Hidrolândia. Ele conseguiu arrastar, chegou uma chácara próxima e pediu ajuda. O dono da chácara entrou em contato com a polícia militar e com o SAMU. Quando a polícia militar chegou no local, ele ainda estava consciente e foi até feita uma gravação pelos policiais, ele relatando que o proprietário do supermercado e mais três funcionários tinham feito tudo aquilo com ele. Ele ficou ali, no rumo da cerca, pedindo ajuda, sem muita força, muito machucado. Foi quando um chacareiro aqui da região, Tales, conseguiu avistá-lo. Quando você viu aquele rapaz ali naquela situação, o que passou na sua cabeça? Aí eu pensei que podia ter acontecido algum acidente, alguma coisa, só que aí na hora que eu perguntei ele, já veio explicando o que aconteceu, né? Tentaram matar ele, colocaram fogo nele e judiaram dele, né? Que atitude que você tomou ali? Aí na primeira atitude foi pra ligar pra polícia, pra saber o que tava acontecendo e liguei pro SAMU também, né? Logo em seguida. O pessoal chegou aqui e fez o atendimento dele aqui mesmo? Fez o atendimento aqui mesmo, bem ali perto, aí prepararam ele tudinho, aí o pessoal do SAMU pegou e ligou pra outra equipe, pra encontrar no hospital. O dono do supermercado, Elier Francisco Ribeiro, e os funcionários, Wellington Francisco Silva e Lauan Neres de Lemos, estão presos preventivamente. O motorista, Tiago Henrique da Silva Marinho, saiu na audiência de custódia e, por enquanto, responde em liberdade. Todos devem ser indiciados pelo homicídio qualificado. Agora eles vão responder por homicídio qualificado. Estamos agora trabalhando por meio de inquérito policial para elucidar toda a dinâmica dos fatos, até mesmo para imputar mais de uma qualificadora. Acreditamos que talvez aí será um homicídio duplamente ou triplamente qualificado. Legenda Adriana Zanotto